Tá valendo menos 24 lá fora, e aí a gente vai fazer aquela experiência que todo mundo faz com água quente. Eu vou pegar uma água fervendo e vou jogar lá fora, aí a gente vai ver o que acontece. Bom, o resultado, o povo daqui que mora aqui já sabe, a água vira instantaneamente de gelo, é bem legal fazer isso aí. Eu já tinha feito isso à noite, mas não dá pra ver legal, então eu resolvi fazer esse videozinho aí também, e é bem legal também ver em caminhamento. Interessante, né? É isso aí.